O Ministério Público Federal divulgou uma decisão resultante de uma ação cívica pública contra a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Marabá, FACIMAB. Na decisão, decretou-se que a instituição educacional, bem como pessoa física dos seus sócios, suspendendo imediatamente todos os cursos de graduação ofertados, tanto isoladamente quanto em parceria com outras instituições educacionais. O secretário de Educação do município dá mais informações. A Secretaria de Educação sempre zela pela legalidade nas ações pedagógicas. Embora seja responsabilidade de Estado e Federação a questão do curso superior, mas nós temos esse cuidado e essa preocupação, principalmente com as instituições que chegam e nos procuram querendo abrir um espaço de faculdade à distância aqui. A gente tenta zelar para que tenha legalidade e seja uma empresa legal. Nesse caso específico dessa instituição, na FACIMAB, parece-me que já é bem antiga as ações dela no município. O Ministério Público Federal agora tinha em curso um processo contra essa instituição e o Ministério Público agora se manifestou dizendo que ela não pode mais atuar nessa região, principalmente com o FRE, São José de Chico, onde está no processo, dizendo que é onde tem esse processo em curso, e que essa instituição está proibida de fazer qualquer ação pedagógica, de fazer vestibulares, de atuar com alunos em sala de aula e essas coisas todas. Então, nós não comungamos, estamos preocupados, porque nós temos muitos alunos, muitas pessoas que fizeram vestibular, que pagaram caro para ter essas aulas, buscando uma condição nos seus estudos, de crescimento nos estudos, e, de repente, vê o chão aberto, porque ela não consegue ter acesso a um diploma, uma certificação de que ela concluiu o curso superior. Então, é triste para nós ver acontecer esse tipo de ação, e que bom que o Ministério Público Federal fez essa intervenção e estar atento para que outras instituições não queiram fazer esse tipo de ação, que, infelizmente, é heredanosa para o município, e principalmente para aquelas pessoas que têm vontade de ter um curso superior. Tem muita gente que já prestou vestibular ou que já terminou o curso e está com essa dificuldade de pegar o certificado? Olha, eu não tenho conhecimento de quantidade de pessoas. A gente ouve comentários de que há pessoas assim aqui no município. Não sei dizer, mensurar para você a quantidade. Mas eu digo para você que se fosse um, é muito triste acontecer isso com um ser humano, que trabalha, que luta, que fez um vestibular, acreditando numa instituição que pagou as suas mensalidades em dia, fechou o seu quadro de disciplinas, cumpriu a sua parte enquanto aluno, e a instituição não era legal. Então, isso é ruim. Não tenho esse conhecimento, mas que fosse um, eu repito, não deveria ter acontecido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí